E aí, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles. E galera, a DLC do Tengen Uzui chega amanhã, dia 14 de junho, segundo o novo gameplay japonês da Aniplex. É esperado que a data ocidental seja a mesma, ao julgar pelo que eles fizeram nos Ones no ano passado. Também foi confirmado que o estágio do Distrito Vermelho será gratuito e já vem na atualização do Uzui. Então você vai baixar o update e ter acesso a ele, sem precisar pagar nada a mais por isso. Não temos horários ainda, mas se fosse pra chutar, eu acho que pelo menos a atualização vem hoje, às 9 da noite. Talvez a DLC venha nesse horário também, mas ela já entra num outro caso, porque muitas empresas não conseguem sincronizar essas datas. Então lança esse conteúdo pra determinadas plataformas e as demais vão acompanhando conforme o dia, ainda mais pelas variações regionais. Mas de qualquer forma, logo mais ele tá aí e vale a gente recapitular que o personagem vai ser vendido de forma separada ou com uma parte de um Season Pass, que trará 7 personagens no total. A previsão é de 5 pacotes no entanto. Então tem ganho primeiro, depois vem a Nezuko transformada. Vai ter um pacote só pra Tanjiro, Zenitsu e Nosuke do Distrito. Então eles são os únicos personagens que são vendidos numa espécie de bundle. E depois nós teremos a Daki e o Giotaro separado. Inclusive, os dois e a Nezuko transformada vão estar na mecânica de Ones, então você não vai ter suporte de forma tradicional. A Nezuko era a maior dúvida, porque a base dela do jogo era tratada como um exterminador, então você podia colocar dois personagens e trocar no meio da batalha. Eu até vejo, talvez, com alguma espécie de fanservice, a Daki e o Giotaro podendo ter um suporte ali de um ao outro, mas sem você poder trocar, que é o que eles fizeram com o Yoshiro e a Tamayo. Mas eu ainda acho improvável, então a tendência é que eles separem os dois mesmo, ainda que no anime tenha essa dinâmica de dupla. É que, em alguns casos, pode ser adaptada para um game, mas em outros eles optam por fazer algo mais tradicional, com a lógica daquele título. Claro que esse tipo de mecânica é inédita, porque o Storm 4 não tinha essa alimentação, mas eles não precisam seguir a risca determinadas coisas do original. A vantagem é que eles devem ter seis skills, que são aquelas três tradicionais da barra de energia, e duas da barra de suporte, já que aqui o uso é completamente diferente. Então pode expandir as possibilidades de moveset, ainda mais que são adições que têm um bom potencial. Acredito que os vilões se sobressaem aqui, porque você não tem eles no jogo, a Nezuko vai ser uma variante. Mas ainda assim, com essa transformação, já dá pra pensar numa lógica diferente, fazer um moveset do zero até, e eu imagino que a intenção deles é essa. Queria que se tiver reciclagem, vá rolar no Tanjiro, Zenitsu e Noska, até porque eles estão sendo vendidos juntos, o preço é menor do que você comprar três personagens separados. Mas ainda assim, não é o preço de um personagem só, né? Porque se fosse de um, eu já ia assumir que ia ser naquela pegada das skins do Kimetsu Gakuen, onde varia apenas o especial supremo. Então talvez um híbrido entre reciclagem e moveset novo acabasse funcionando melhor pra eles, aí eu entenderia a precificação que tá sendo feita. Dito isso, esse gameplay do Tengen não revelou tanta coisa assim, mas eu acho legal pontuar algumas informações. Parece que o skill set dele tá completo, né? O que é baseado na barra de energia. Então você tem cortes explosivos em curta distância, ele deve ter uma variação aérea pra isso, que eu tava na dúvida se era uma habilidade diferente ou não, mas pelo que eles mostraram aqui, era uma variante mesmo. Então o ataque você pode usar tanto no chão como no ar, pra buscar uma área maior, porque ele é um pouco mais de 360 graus, então ele abrange o cenário de uma forma diferente. Ele vai ter um ataque perseguidor, que te ajuda a catar o oponente mesmo longe no cenário, isso é muito bom pra personagens ofensivos. E já que ele tem uma velocidade alta, pelo que a gente tá vendo, complementa bem toda a ideia desse boneco. Então é uma opção que imagino que muita gente vai se aproveitar. E tem um chute pra cima que eles não mostraram o que é, mas dá pra ver que ele consome a barra de energia. Imagino que deve desencadear algum tipo de animação. Aquela espada pra frente, que eu pensei que era um ataque especial, na verdade deve ser o golpe de absorção de dano. Eu imaginei que poderia ser um especial que absorvesse dano, mas não é o caso, né? Uma outra coisa. Então isso aqui é aquele ataque carregado, que você dá o tilt dos Storms, só que no Kimetsu muda a natureza, já que se o personagem te atacar, você vai até tomar o dano, mas não vai quebrar o combo que você tá fazendo. Só me assusta que o alcance é alto, mas depois do Emo, eu não duvido mais de nada. E nem é um personagem tão complicado assim. No geral, ele é um jogo que tem um balançamento bem pensado, acho que até superior à franquia de Naruto aqui, até porque é um jogo já pensado pra uma outra era, mas voltado pro competitivo. E eles puderam fazer os personagens do zero, né? Não tem que depender de personagens antigos. Então, acho que não tem tanto risco disso aqui virar um problemão no online. Soltaram o especial supremo completo dele, a novidade é que o frame final tem uma pose do Hashira, que eles até tinham divulgado numa imagem, mas a gente não sabia se era a tela de saída de vitória dele, ou se era uma parte do especial, já que eles têm essa tendência, desde o anúncio do jogo, de não mostrar os especiais completos. Mas pra quem queria ver a tela de vitória, ela apareceu aqui também, dando ênfase na bandana dele, com aquele brilho, então ele traz uma extravagância, que você espera do Hashira. Conseguiram realmente capturar a essência dele, e acredito que é um moveset bem competente. Eu só queria saber se ele vai ter algumas interações únicas com outros personagens, ao menos com o Rengoku, a gente não vê isso aqui, mas com o Tanjiro, que tem uma importância lá no arco distrito, imagino que eles possam colocar, né? Tem alguns jogos de anime que não tiveram histórico de investir tanto assim, mas a CyberConnect2 costuma ter esse tipo de cuidado, então acho que pode aparecer facilmente. Inclusive, vi muita discussão do marketing do jogo, dessa DLC ter demorado bastante pra sair, e eu concordo, porque você fica um semestre inteiro sem ter qualquer tipo de novidade concreta pro game, ou posição, se eles iam continuar ou não, e a única certeza era o lance da Dota Mine do Tengen, que trazia umas técnicas dele, só que sem modelo, sem nada, então podia nem estar pronto naquele momento, que eu acho que foi o caso, mas ainda assim, muita cara que eles acabaram vendo o sucesso do jogo e planejaram mais DLCs, pretendendo lançar todas elas numa porrada, mas acredito que pra aproveitar o hype do anime, da temporada que tava acontecendo, pelo menos ele, eles deviam ter lançado, por mais que o jogo fosse entrar nesse período de espera mesmo, né? Porque o potencial de venda seria maior. Eu acho bem questionável essa cultura de hype das pessoas, de, ah, só vale algo quando tá um hype absurdo praquilo, eu sinto que é mais sobre hype hoje do que exatamente aproveitar a qualidade daquele produto, mas é óbvio que olhando pro mercado, uma decisão completamente errada da Aniplex, eles tinham que ter planejado isso melhor, ainda mais que havia onis que dava pra segurar, pelo menos pro jogo ter uma sobrevida maior do seu lançamento, não criar essa grande lacuna. Mas entre encher ele de DLC logo após sair, só vim um ano depois, mais ou menos, eu prefiro o segundo caso porque retoma aquele tradicionalismo de você pensar no jogo base, ver o sucesso dele, e só assim você já faz um planejamento mais extensivo pra dar continuidade, que é uma coisa que a gente não vê tanto nos dias de hoje e até criticada, né? Muita gente, poxa, o jogo mal saiu, já tem um monte de DLC confirmado, então o Kimetsu vai em contramão a isso, acho que é um mérito, e acredito que às vezes a gente não consegue ver esse lado positivo das coisas, né? Tem sempre essa história de só criticar e criticar pesadamente. Eu não sei por que que essa cultura se espalhou tanto assim, talvez seja o mais conveniente a se falar quando você cria conteúdo e tudo mais, né? Até porque é você reforçar o que a maioria das pessoas pensam, ou que é até mais conveniente pensar do que procurar explicações do porquê que aquilo aconteceu, mas de todo modo, eu acho que embora tenha esse grande problema aqui, eu acho que é complicado, a gente também tem esse outro aspecto que não dá pra descartar, né? Então, você sempre tem mais nuances do que o esperado, mas de todo modo é isso, muito obrigado por ver, se você não tá inscrito na hashtag, se inscreve que aqui eu cubro vários jogos de anime e títulos orientais em geral. Grande abraço e falou!